Esta encantadora peça em amigurumi 2D, que é um mini trator, pode ser desde um chaveiro a uma decoração ou um broche. Bora começar? Para iniciar, vamos fazer o nó corrediço e na sequência, 19 correntes. Feita as correntes, eu vou pular a primeira e aqui na próxima faço dois pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 16 pontos baixos, um ponto para cada corrente da base. Antes de prosseguir, marque o seu primeiro ponto, pois é super importante aqui nessa peça. Na sequência, vamos continuar fazendo 16 pontos baixos no total, ponto para cada corrente da base. Chegando aqui na última corrente, nós vamos fazer um aumento com três pontos baixos. Na sequência, vamos virar a peça e seguir fazendo 17 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base, já escondendo o fiozinho aqui da sobra. O último ponto baixo vai ser colocado aqui no primeiro ponto, naquele primeiro aumento. Das carreiras 2 até as 7, vamos fazer ponto sobre ponto. Cada carreira vai ficar com 38 pontos baixos. Então, siga fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, da carreira 2 até a carreira 7. Acabei todas as minhas carreiras, agora vamos dar início à carreira de número 8. E na sequência, vamos fazer 12 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Fiz o primeiro ponto, o segundo e assim por diante. E assim por diante. Terminado os 12 pontos baixos, nós vamos contar 16 pontos aqui na base. E aqui, depois do ponto 16, eu vou introduzir minha agulha, marcar, vou pegar esta alcinha e não vou introduzir dessa forma. Eu vou alongar o meu fio e vou introduzir a agulha aqui pela frente do ponto e vou fazer um ponto baixo. E nós vamos prosseguir fazendo 10 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. Vamos fazer um ponto baixo para cada ponto até chegar lá no marcador. No final, vamos ficar com 22 pontos. Da carreira 9 até a carreira 13, vamos fazer ponto sobre ponto. Cada carreira terá no total 22 pontos baixos. Marque o primeiro ponto da carreira 9 pela parte da frente e prossiga até a carreira 13. Terminada a carreira 13, vamos dar início à carreira 14 fazendo ponto baixo em FLO. Ou seja, vou fazer meu primeiro ponto baixo pegando apenas a alcinha da frente do ponto. E na sequência, vamos fazer 13 pontos baixos no total em FLO, pegando a alça da frente do ponto. Terminei a décima quarta carreira, aqui bem no meio da peça. E para começar a carreira de número 15, eu vou fazer dois pontos baixos em FLO e vou marcar o meu primeiro ponto. Na sequência, vou fazer um aumento no próximo ponto em FLO também e vou seguir fazendo 11 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. E agora, aqui no próximo ponto, irei fazer um aumento. Agora, vamos seguir fazendo 7 pontos baixos em FLO, 7 pontos até o marcador. Para a próxima carreira, vamos fazer 23 pontos baixos, ponto sobre ponto, pegando as duas alças do ponto, de forma tradicional. Terminada a carreira, vou retirar meu marcador e vou fazer 3 pontos baixos para a última carreira. Então, faço aqui o primeiro, vou marcar o segundo e o terceiro, que vai ficar bem no meio da peça. Aqui, a gente retira o marcador e deixa uma sobra de fio longa para a costura. Agora, vamos fazer a parte do motor, então, pulo dois pontinhos iniciais aqui, laço meu fio, faço uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto, já escondendo a sobrinha de fio. Agora, no próximo ponto, pego as duas alças, faço mais um ponto baixo e no ponto seguinte, também mais um ponto baixo. Corto a sobrinha de fio. Aqui, nós fizemos 3 pontos baixos de um lado, agora, no outro lado, eu também vou fazer 3 pontos baixos. Então, faço aqui meu primeiro ponto, o segundo e o terceiro. Ficamos, no total, com 6 pontos. Agora, para prosseguir, da carreira 2 até a carreira 6, vamos fazer ponto sobre ponto. Então, em cada carreira, vamos ficar com 6 pontos baixos. Você pode marcar o primeiro ponto da carreira, pegando a alcinha de fora, se você preferir. Na quinta carreira, vamos iniciar fazendo um ponto baixo. Vou marcar o meu primeiro ponto. Alongo o fio que está na agulha, vou pegar as duas alças de fora dos meus dois próximos pontos e vou fazer uma diminuição. No próximo ponto, faço um ponto baixo, pegando as duas alças. E na sequência, alongo a alça que está na minha agulha, pego as duas alcinhas de fora dos dois próximos pontos e finalizo mais uma diminuição. Agora, na carreira 6, vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos ficar com 4 pontos baixos. E na sequência, alongo a alça que está na minha agulha, pego as duas alças. Na carreira 7, também vamos fazer 4 pontos baixos, agora pegando só as alças de fora de cada um dos pontos. Você pode sempre alongar a alcinha que está na agulha para facilitar a execução dos pontos. Essa parte é super importante, porque vai dar um detalhe a mais aqui na parte do motor. Para a carreira número 8, vamos fazer um ponto baixo aqui no início da carreira, marco. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. De preferência, pegando sempre as duas alças de cada um dos pontos. No meu próximo ponto, faço um ponto baixo. E aqui no último ponto, faço um aumento. Dessa forma, ficamos com 6 pontos baixos no total. Para finalizar a parte do motor, nós vamos cortar o fio. E vamos fazer um anel mágico invertido. Então, com a agulha de tapeceiro, eu vou passar a minha agulha em todas as alcinhas de fora de cada um dos 6 pontos. Na sequência, vou puxar e fechar o anel mágico invertido. Coloco a agulha no centro do anel, introduzo a minha agulha no centro do anel e passo por dentro da peça. Coloquei bem pouco enchimento, porque a ideia é que realmente não tenha muito enchimento. Esse é o Amigurumi 2D. E já podemos começar o fechamento aqui. A costura é super simples. Dessa forma que eu estou mostrando. Sempre voltando para o mesmo lado. E ele vai ficando com este efeito. Acabando aqui a parte de cima do trator. Nós vamos passar esse fiozinho lá para baixo. E também fazer o fechamento aqui da parte de baixo. Então, da mesma forma, trago sempre a agulha para entrar no mesmo lado. Venho aqui para a parte da frente. E executo da mesma forma. Finalizo fazendo um nozinho aqui na parte de baixo da minha peça. Onde vai ficar a roda. Para começar a janela, nós vamos fazer o nó inicial ou nó corrediço e sete correntes. Vou pular uma corrente da base. E na sequência, eu vou fazer ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada corrente. Por seis vezes no total. Finalizada a primeira carreira. Vou fazer uma correntinha. Virar o trabalho. E da carreira dois até a cinco, vou fazer ponto sobre ponto. Pegando sempre as duas alcinhas de cada um dos pontos e iniciando com uma corrente. Janela finalizada. Você vai deixar uma sobra de fio no final da peça, se você deseja costurar. Mas você também tem a opção de colar. De cima para baixo, eu vou deixar mais ou menos umas três carreiras. E depois eu vou costurar aqui de forma bem simples na minha peça. Para fazer as rodinhas, eu vou utilizar cores mais claras, tá? Então, aqui seria o preto. Nós vamos começar fazendo o anel mágico. E seis pontos baixos dentro do anel. E seis pontos baixos dentro do anel. Para a segunda volta, eu vou desmanchar aqui a última laçada do último ponto. Fico com duas alças na agulha. Vou laçar minha nova cor, que seria o cinza. Passo por dentro das duas alças. E para a segunda carreira, eu vou fazer dois pontos baixos para cada ponto da base por seis vezes no total. Essa primeira rodinha é a roda grande, tá? Você só precisa dar alguns nós aqui nas sobras e não precisa cortar o fio inicial, a sua cor inicial. E aí E aí Para a terceira carreira, vou começar com um ponto baixo, marcá-lo e na sequência vou fazer um aumento. E vou seguir fazendo um ponto aumento por seis vezes no total. No início desta carreira, você pode fazer uma troca de cor. E essa carreira será dois pontos baixos, um aumento por seis vezes no total. Vamos ficar com 24 pontos baixos. Para a próxima carreira, vamos fazer 24 pontos. E esta troca de cor que vou mostrar agora deve ser feita na carreira anterior, como eu havia falado. Só houve uma pequena confusão aqui na demonstração do vídeo, mas esta troca de cor deve acontecer na carreira anterior. E na carreira cinco, vamos fazer 24 pontos. Um ponto baixo para cada ponto da base. Para a próxima carreira, eu vou fazer dois pontos baixos. Faço aqui meu primeiro ponto, marco. No próximo ponto, também faço um ponto baixo. Um ponto baixo, e agora uma diminuição. Então, eu vou seguir por toda a volta fazendo dois pontos, uma diminuição. E vou ficar com 18 pontos. Para a próxima carreira, retiro meu marcador. E vou fazer um ponto baixo, marcar, uma diminuição. Sigo essa lógica por seis vezes no total, e vamos ficar com 12 pontos. Para a última carreira, vamos fazer apenas seis diminuições. Então, vamos sempre introduzir a agulha, pegando as duas alças de fora de cada um dos pontos, e fazemos um ponto baixo, que dará seis diminuições no total. No final desta volta, deixe o fio um pouco mais longo para a costura na peça. E finalização do nosso trator. E finalização do nosso trator. Agora, é só deixar uma sobra de fio e fazer o anel mágico invertido. E finalização do nosso trator. A roda P ou roda pequena segue a mesma lógica, eu vou deixar a receita aqui na tela, tá? Vou demonstrar um pouco da costura da roda aqui no nosso trator, de forma super simples. Você também pode colar com cola de silicone ou cola quente, dessa forma até ficar bem fixo na peça. Já coloquei aqui minha argolinha para chaveiro com mini mosquetão e já deixa aí o seu like e me diz aqui nos comentários qual outro chaveiro para menino que você quer ver aqui no canal. Tô te esperando no próximo vídeo, até mais!